Tamo junto, e é nóis. Finalizar com o quad? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí meus consagrados, tamo de volta. Galera, vamos fazer um videozinho simples aqui. Eu só quero dar uma conversadinha com vocês. Enquanto isso a gente faz uma partidinha tranquila aqui. Mas cara, é basicamente o seguinte. Essa última semana eu tava doente, vocês sabem. E agora eu tô melhor. Não tô 100% ainda não, mas... Sabe como é que é, né? Não dá pra parar também. E aí, o que acontece? A gente vai... Uh, camperana hein, safado. A gente vai voltar com tudo essa semana agora. Inclusive, vai ter um campeonato de sniper. Daquele que vocês gostam, sabe? Daquele modelo. E essa vez eu decidi mudar o dia. A gente vai fazer no sábado. O último foi na sexta-feira. Então esse já agora vai ser no sábado. Justamente pra galera que não teve como participar na sexta, participar desse agora. Então assim, a intenção é ser inclusivo mesmo. É dar a chance de todo mundo participar. E eu vou explicar novamente como é que funciona. Beleza? A página de inscrição tá aí na descrição do vídeo já. Vocês podem entrar e fazer a inscrição. A gente tem 100 vagas no caso. E dessas 100, eu escolho 16 no random mesmo. Tipo, na sorte. Aí, como é que funciona isso? A única coisa que você tem que fazer é ir lá e fazer a inscrição. E ficar esperto. Porque na quarta-feira eu vou selecionar os participantes. E vou colocar lá no site o nome dos participantes. Entendeu? Então se você for selecionar, você tem que ficar esperto. E você também tem que ficar esperto com o convite da Activision. Porque eu vou adicionar essa galera na minha conta. E aí, se você não aceitar, eu vou ter que selecionar outra pessoa. Então, assim, no máximo até quinta-feira, a galera tem que ter aceitado já. Porque caso não aceite, eu vou tomar isso como desistência, sabe? E aí a gente pega outra vaga. Mas então, é o mesmo esquema do último campeonato. Se você estiver interessado em saber como que funciona, as regras e tudo mais, eu vou deixar o link na descrição também. E aí vocês assistem o último campeonato e veem como é que é. Mas é basicamente o seguinte. O campeonato é dividido em times. Porque nesse code aqui, não tem como jogar contra todos e gravar a tela da galera. Entendeu? Então tem que fazer de time. Apesar de ser de time, é individual. Cada um por si mesmo. Ninguém ajuda o outro não, saca? E aí a gente vai fazendo as partidas. Cada partida, o último colocado de cada time, em pontuação mesmo. Esse último colocado, ele é eliminado. Entendeu? Então, toda rodada são eliminados dois players. Até chegar ao final. No final, vai ser um 2v2, né? Então sobram 4 players no final. E o player com mais pontos de tudo é o que ganha o campeonato, beleza? Pode participar de qualquer plataforma. Pode ser PS4, pode ser PC. A Xbox também, né? A única regra que tem é o seguinte. Tem que jogar no controle, certo? Tem que ser controle contra controle. A gente não fez ainda de mouse. Talvez eu faça um de mouse, mas eu não sei ainda. Mas por enquanto vai ser assim. Só a galera do controle, beleza? O campeonato vai ser no sábado agora. Sábado de manhã. Eu escolhi o horário porque é o único horário que eu tô podendo essa semana. Entendeu? Então, eu já queria fazer essa semana. E achei melhor não esperar. Mas, como eu já falei, a gente vai mudando os dias e os horários, beleza? Não vai ser sempre o mesmo dia, não. Pode ficar tranquilo. Uh! Bem safado. Bom, eu acho que é isso. Eu não tô conseguindo lembrar de mais nada que seja necessário falar. As regras estão todas lá escritas no site lá. Ah, lembrei o que eu queria falar. Premiação. Seguinte. Por enquanto, a gente vai manter premiação do primeiro lugar só, certo? Mas, futuramente, a gente pode ir melhorando isso daí. E aí, a premiação é um kit do Control Shot. Então, essa galerinha aí que tá interessada no Control Shot, só treinar, participar do campeonato, que você já tem um kit garantido, beleza? E aí, no caso, o patrocinador do campeonato, novamente, vai ser o Guilherme, que é o Tablet C Smartphones. Então, queria pedir encarecidamente pra vocês acessarem o site dele. O site de tecnologia é muito foda. Tá sempre aí apoiando o canal. Então, é basicamente isso sobre o campeonato. Tá tudo escrito lá no site e tal. E só vamos, véi. Vou tentar fazer mais edições. A ideia é fazer, assim, a cada três semanas. Inclusive, era pra eu ter feito umas duas, três semanas atrás, mas aí teve carnaval, fiquei doente e tudo mais, né? Então, a gente teve que adiar um pouco. Mas, cara, eu gosto muito, muito desse evento. Muito. Sério. É muito bom. É muito massa. A galera se diverte pra caramba. Os caras batem um nervoso, assim, que não conseguem nem jogar direito na final, sabe? Mas é muito da hora. É muito da hora. Então, assim, eu espero que vocês gostem também. Dá uma força aí. Dá um like nesse vídeo pra gente divulgar mais. Comenta aí pros seus amiguinhos que gostam de jogar de sniper. Participar também, certo? E é isso aí. Boa sorte a todos. Tamo junto. E é nóis. Finalizar com o quad? Mais um, mais um, mais um. Aí não, velho. Que que é isso? Vamos lá. Vou mandar um quadzinho aqui. Vamos ver. Vou falar um negócio pra vocês. Eu tô ruim nesse jogo, velho. Não tô jogando mais, né? Minha mira foi pro pau, mano. Nossa, eu tô de cara aqui, mano. Não, não. Campera mais. É, então é isso aí, galera. Tamo junto. Espero todos vocês lá no sábado. É nóis. Valeu. Falou. E fui.